Música O projeto consiste na produção de partículas biodegradáveis com função larvicida contra o mosquito Aedes aegypti. Ele é realizado pelo financiamento da FAPESP e em parceria com diversas universidades, como a Universidade Federal de Sergipe, a Unicamp e a Universidade da Califórnia. O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão de inúmeras doenças, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que assolam o país e também o mundo, disseminando vírus e, infelizmente, ainda para essas doenças não existem vacinas. Então, a melhor forma de combater é evitar a proliferação desse mosquito. Existem meios de a gente atuar, que seria no ambiente terrestre, aplicando repelentes na pele ou inseticidas, mas isso não promove uma atuação eficaz, porque a gente tem que aplicar em um grande ambiente para ter um efeito positivo. Então, a melhor forma seria você atuar no ambiente aquoso, ou seja, na fase larval do mosquito. O mosquito fêmea precisa sugar o sangue do mamífero, colocar os seus ovos em um recipiente com água limpa e parada e, assim, o mosquito segue o seu desenvolvimento. Da fase ovo para a fase larval, que consiste em quatro fases, fase pulpa e fase adulta. O nosso projeto consiste em encapsular um óleo essencial por um método de encapsulação para proteger esse óleo e veicular essa partícula no ambiente aquoso para atuar sobre as larvas. No ambiente aquoso, existem larvicidas que podem ser de origem natural ou sintética, mas os sintéticos podem ocasionar danos à saúde do ambiente e poluição ambiental, além de atingir em organismos não-alvo. Como nós queremos agir apenas no mosquito Aedes aegypti, então o foco é a gente utilizar um larvicida natural. Então a gente produz a partícula por um método escalonável, que pode ser em grande escala, e o material de encapsulamento que a gente utiliza, ele é biodegradável. Quando a gente encapsula o óleo natural, ele está protegido de ações de luz oxigênio e ele vai ser liberado no momento mais adequado. O nosso método de produção é produzir uma partícula desidratada, que ela consegue ser estável na temperatura ambiente e ela só vai liberar o composto no momento que a gente inseri-la em água. Então ela vai inchar e vai lixiviar o material de parede e com isso vai haver a liberação do óleo na água e consequentemente a morte das larvas. A nossa partícula produzida, ela consegue eliminar na totalidade as larvas em 48 horas. A partir da melhor formulação, nós conseguimos obter a melhor partícula para eliminar os mosquitos. E além de eliminar as larvas, ele também possui atividade ovicida, ou seja, se você colocar a partícula em um recipiente com água que contenha os ovos depositados ou as larvas já em estágio avançado, essa partícula vai ser eficiente em eliminar e não deixar que o mosquito se torne adulto e assim evitar a proliferação de doenças. Desta forma, essas partículas podem ser aplicadas em ambientes internos, como vasos de plantas, e ambientes externos que contenham resíduos sólidos, como pneus, copos que contenham água, e ela vai ser eficiente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Abertura